Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Estão bem né? Acharam que iria se livrar, mas não, agora estamos no novo mundo, tivemos um time skip e temos uma nova era de SBS, esse é o SBS 1, esquece tudo que a gente já fez porque agora são novos poderes, novas habilidades, uma nova jornada e eu espero que vocês continuem participando, mandando suas perguntas, é bem simples, é bem fácil os links estão aqui na descrição, um link manda lá pro meu Instagram, tem um post que você pode deixar sua perguntinha e outro link, manda pra comunidade do canal, onde você pode também deixar a sua pergunta eu sempre pego as perguntas aleatórias desses campos, beleza? Tô até explicando de novo pra vocês como é coisa nova, nunca fizemos esse tipo de vídeo aqui no canal então vocês estão convidados a navegarem comigo as profundezas do All Blue Então bora pra mais um SBS, sempre bom saber, perguntas enviadas por vocês, especialistas respondidas por eu que não tenho muito gabrito, só que antes disso, dá um confere nesse super recado aí Olha só galera, ano novo, sempre começa com novas metas, planejamentos, talvez correr atrás dos sonhos e eu queria começar dando um presente pra vocês e não se preocupem, não tô tentando vender nada é realmente um presente de coração com uma parceira aqui do canal que é a Alura, Escola de Tecnologia porque hoje em dia as áreas mais demandadas pelo mercado estão relacionadas diretamente à tecnologia e se você não quer ficar pra trás ou tem interesse em conhecer ou então se especializar que tal já iniciar o ano estudando e aprendendo a criar um projeto inteiro em front-end? E o melhor de tudo, de graça! Pois é, a primeira imersão front-end da Alura já está no ar e você vai mergulhar em HTML, CSS pra criar uma página da web responsiva e repetindo, é 100% online, gratuito e com certificado da maior escola de tecnologia do país Tudo isso com uma comunidade exclusiva no Discord, apoio do time de instrutores nos grupos de estudos diários e claro, acesso gratuito a Luri, a inteligência artificial da Alura que ajuda no seu processo de aprendizado as inscrições são por tempo limitado, então garanta aí a sua vaga, a sua participação clicando nos links que estão aqui na descrição, vai estudar, se prepara pro mercado e aproveita que é totalmente gratuito clica aí, presentão né galera? Recadinho dado, vamos tirar todas essas dúvidas? Duvidosas Então bora lá, com essa curta aqui do Lucasquias Depois que foi revelada a raça dos bucaneiros, um universo de possibilidades se abriu pra diversos personagens com a possibilidade do Barba Branca ser um bucaneiro mas ele fica pensando se Lin-Lin e sua família também podem ser Será que seus pais deixaram ela com Carmel pra evitar ligações com sangue bucaneiro e evitar perseguições? Seus filhos como Katakuri e a Smut são relativamente grandes também Acho que tem coisa aí, o que você pensa disso? Cara, sua pergunta é muito legal né? O Barba Branca teve uma cena muito curiosa de quando o Kuma foi revelado como Jitibukai se não me falha a memória, aonde ele é comparado com o Barba Branca ele parece o grande Barba Branca, forte e tal se não for até a ouvida que acabou dizendo sobre isso então assim, ou da colocar essa conexão, não dá pra descartar ao mesmo ponto que eu paro pra pensar aí, por que agora? O que adicionaria na história o Barba Branca ou a Big Mom? Ter o sangue bucaneiro correndo nas suas veias Isso seria legal se fosse aquele flerte citado inicialmente quando a gente descobre que o Barba Branca é o homem mais forte do mundo como ele consegue lutar com o Roger ali, que era um D que tinha toda essa vontade que hoje o Luffy replica então tivesse colocado alguma coisa lá no início pra flertar que o Barba Branca é de uma raça diferente seria legal, mas agora eu não sei o que adicionaria só tiraria, acho que o brilho do Barba Branca ser o homem mais forte do mundo A Big Mom, ela é dita por ser algo fora da lógica Big Mom tem pais normais, assim então teria que ser um gene recessivo porque o pai dela não parece, a mãe inclusive eu sempre achei que a Big Mom fosse frutos dos experimentos de gigantificação que o governo mundial fez há muito tempo atrás a Big Mom poderia ser um caso muito específico sobre isso sobre gigantificação não dá pra descartar ainda porque a Big Mom em si, diferente do Barba Branca eu ainda acho que tem tramas a serem resolvidas como Elbuff, Madre Carmel ela realmente devorou os amiguinhos e a Madre Carmel então Elbuff pode ter mais revelações sobre a Big Mom e a gente descobre sobre ela agora a questão de pegar esses personagens em uma espécie de reticom e adicionar uma raça poderosa pra eles eu acho que acaba até perdendo um pouco o brilho se for colocar, coloque em personagens atuais com o Barba Negra que também tem, né um físico enorme ali, realmente você se apaixonou pelo suco, não é mesmo? então não dá pra descartar, beleza? só que eu fico com essa ideia na cabeça de o que adicionaria pra história se essas figuras fossem confirmadas como bucaneiros Caio Pocan, muitos falam sobre Elbuff o arco de sopa, que foi pronunciado lá em Little Garden acha mesmo que agora é a hora das mentiras se tornarem realidade? olha, que eu gosto de falar o ano, conversando de falar o que? cara, é o arco do Zoro a gente vai descobrir tudo o Zoro vai deixar três espadas negras talvez vai catar uma quarta espada pra aumentar seu estilo vai descobrir toda a sua linhagem vai visitar o túmulo do Ryuma vai cortar o dragão, lembra disso aí? ZKK, quem lembra disso aí? Zoro Kyo Kaido então tinha tudo pra ser o arco do Zoro aí acabou o que aconteceu? o que aconteceu? Zoro usando droga pra vencer acabou achando a morte e acabou o arco e é isso, esse é o arco do Zoro então chegou o Egghead o que é Egghead? é o arco do Frank o Frank agora vai fazer um robô de Kairoseki vai colocar Kairoseki no navio vai colocar Kairoseki na cabeça do Luffy pra preencher aquele vazio o que aconteceu até agora? nada com certeza vai ser o arco do Soap sim, vai ser sim com toda certeza só que tem essa coisa já pronunciada de que lá vai ter um desenvolvimento muito grande pro Soap só que diferente das mentiras que se tornam realidade talvez o Haki do Rei seria muito legal ele despertar Haki do Rei pra dar, sabe essas tonalidades maiores pro Soap pra começar a jornada dele porque ele não pode realizar o sonho dele de ser um bravo guerreiro do mar ainda isso eu acho que tem que acontecer no final da série quando todos realizam os seus sonhos juntos ele já realizar agora em Obaf eu acho impossível mas pode ser o início da sua jornada pra ele ser reconhecido como bravo guerreiro do mar a ilha dos atiradores inclusive que o Sogeking sempre fala que mora eu acho que no final vai ser a sua vila a vila Sirup que vai ser nomeada como a vila dos atiradores seria magnífico tem uma coisa que é muito curiosa na história do Soap porque as mentiras se tornam realidade só que lá em Obaf foi a primeira vez que como um bravo guerreiro do mar que ele deseja ser um dia ele falou a verdade que ele falou que queria morrer como um bravo guerreiro do mar então se as mentiras se tornam realidades talvez as realidades se tornem mentiras ele se torne claro um bravo guerreiro do mar mas não necessariamente precise morrer pra isso talvez seja uma coisa metafórica a morte do covarde e o nascimento do bravo e corajoso que vai levantar o Mihonir sim, ele vai ganhar o martelão do Thor lá em Elbaf Mihonzin não é sobre a obra em si One Piece no caso e sim, ele queria saber a minha opinião sobre o remake feito pela Netflix sobre os estúdios de animação Witch Studios acha que vai ser bom pra obra ou ruim? e por que você acha isso? ele só quer a minha opinião bom, o estudo Witch tem uma animação bem diferente da Deitiruoda do que estamos acostumados teve algumas polêmicas envolvendo inteligência artificial que eu acho que realmente tem que ter cuidado com algumas coisas, né? porque inteligência artificial querido ou não, galera tira o brilho, né? tira essa coisa mágica de algo que é feito que é manufaturado dos dubladores colocando toda a sua emoção a sua voz porque agora também tem replicar vozes acontece bastante e teve alguns casos de cenários foram feitos por inteligência artificial que não agradou muito a galera então espero que seja feito uma coisa tudo manual para não entrar nessa polêmica mas tirando essa parte eu acho que é um estúdio muito competente e que vai ficar belíssimo essa animação feita pelo estúdio Witch porque é o seguinte, galera One Piece merece um remake o anime ele é datado a gente que é fã de longa data se você já acompanha One Piece há muitos anos você vai voltar para ver o clássico você vai gostar é legal você se acostuma só que os novos fãs que chegam e eu acho que isso é importante One Piece tem que ficar movimentando essa engrenagem essa máquina você não pode ficar estagnado com sempre os mesmos fãs que estão fazendo 65 anos junto com a obra não tem que trazer gente nova e hoje a galera mais jovem preza pelo dinamismo o começo não tem isso o começo ele é lento ele é arrastado quem aí nunca falou para um amigo não, assiste One Piece depois de 200 episódios a série fica boa cara, isso é verdade a gente dá risada mas como é que você vai falar isso para alguém que quer começar a série pô, 200 episódios depois tem mais mil para mim ver então carece sim de um remake para a série mesmo não tendo sendo finalizado é o primeiro anime que eu vejo isso acontecer mas é muito bom porque One Piece está no topo virou mainstream e por que One Piece merece isso? porque One Piece é mainstream depois de quase 30 anos né quando que One Piece começou a estourar aqui no Brasil 2021 2020 ali pô, 3 anos que está no topo enquanto isso estava sempre ali era aquela série sempre secundária da galera todo mundo tinha sua favorita estava assistindo Naruto estava assistindo Bleach aí veio outras séries sempre os lançamentos de temporadas e One Piece sempre foi aquela série secundária da galera por ser longa ah, vou ser um episódio eu vou ver não, hoje todo mundo sabe, corre atrás assiste então eu acho muito importante a série merece tá, então eu estou muito feliz com isso com certeza vai ser muito bom por adicionar da série na galera assiste talvez seja um resumão bem bonito tirando realmente o que deixa a coisa mais arrastada tornando mais dinâmico e com isso pô, novos fãs chegam e a gente cria novas teorias e debates e isso é muito legal você ter com quem conversar eu criei o canal porque eu não tinha com quem conversar sobre o mangá sobre o anime então quanto mais gente pra isso pra mim com certeza é melhor beleza? Luiz H por que os vídeos de review de Jitsukaisen pararam de acontecer? seus vídeos deixavam aquele manhado de informações tão claros que parecia que o cara li o capítulo novo os capítulos não pararam os reviews não pararam na verdade teve o time skip tá bom? eu tirei uma semaninha de férias eu deixei uns vídeos prontos ali semana natal ano novo pra me dar uma descansada eu tava precisando que eu tava entrando em parafuso já criar conteúdo pra internet não é uma coisa extenuante você não fica cansado fisicamente mas você fica cansado mentalmente eu pelo menos fico eu termino os vídeos eu fico em um esgotamento mental sabe? apático então eu tava precisando dar essa parada eu preparei alguns vídeos nessa semana e tirei um descanso mais prolongado e como acabou saindo um vazamento antes aí eu não consegui fazer esses últimos lançamentos mas não se preocupe que saindo o capítulo voltemos aí com o melhor momento de Jitsukaisen e obrigado aí pelo ano fico feliz que vocês gostam e conseguem entender o que eu falo porque às vezes nem eu nem entendo muito bem o que eu tô falando mas se vocês compreendem então é isso não parou e não só Jitsukais e outras séries que eu trago aqui no canal eu nunca vou deixar de falar Berserk eu vou reupar o vídeo agora que o YouTube derrubou sim o YouTube derrubou meu vídeo da Era de Ouro então vou relançar agora vou voltar a falar em algum momento One Punch mas também não parei de falar são somente times que eu vou encaixando dentro das minhas possibilidades beleza? Eric Dias ele percebeu que os arcos importantes de Hopi tiveram um dos Shichibukais sempre como protagonista sejam esses arcos com pequenos ou maiores capítulos vimos arcos com Sir Kodai Wig com Morya Jinbe Bo Hancock Don Quixote do Flamingo e o arco mais resistente com Bartolomeu Kuma futuramente veremos um arco com Draculio Mihawk acha relevante para a história? o arco do espadachim poderia ser incluso no arco do passado do ruivo em algum momento da sua trajetória? sim, sim o Mihawk sem dúvidas ele tem muita história para adicionar a todo mundo do The One Piece não só pela ligação de aparência com o Sirano aquele que um dia lutou contra Ryuma na série Monsters que vai sair o anime agora mas você pode ler esse one shot feito por Oda ao qual Ryuma o deus da espada acabou canonizado dentro do mundo do The One Piece lá ele luta contra o Sirano que é basicamente uma figura que se parece muito com o Mihawk então por que não canonizar também esse ancestral para o Mihawk o Mihawk e o Zoro lutando Zoro descendente do Ryuma e o Mihawk descendente também do Sirano não só isso o reino que ele vivia foi destruído por uma guerra mas tem alguns outros pontos relacionados ao Mihawk que são curiosos que nem a cruz na sua espada todas essas referências que fazem a cruz se você for olhar essas cruzes aparecem bastante no mundo de One Piece e eu acho que são importantes porque você tem uma cruz na tanga do Ors tem uma cruz que o Luffy acha dentro da grande serpente de Skypie que muitas pessoas talvez nem se lembrem dessa cena porque eu lembro disso não sei galera eu guardo coisa inútil na minha cabeça mas é fato que o Mihawk também tem essa conexão essa cruz ela aparece em diversos pontos importantes da trama e ele pode adicionar muito contexto tem aquela teoria que eu já trouxe aqui no canal de que o Mihawk poderia ser filho sabe de quem? do Rayleigh e da Shaki sim seria muito legal porque eles usam o mesmo estilo de roupa o Mihawk é o maior espadachim do mundo o Rayleigh também é um espadachim existe a rivalidade do Shanks com o Mihawk então por que não o Mihawk não ser o desafiado pelo Shanks porque ele via que ele treinava com o Rei das Trevas essa teoria é muito legal galera sério mesmo eu gosto dessa teoria vou deixar o link aqui pra você dar um confer mas sim vamos ter algo do Mihawk ele não vai ser somente um personagem pra chegar e lutar com os ouros não, não, não vai ter um fundo a mais vai ter uma grande importância pra esse personagem com toda certeza Victor Felipe você acha que tem possibilidade deles não precisarem do Robozão pra vencer o Saturno e ele acaba ficando pra ser desenvolvido depois talvez pra luta na guerra final e outra até onde você acha que vai esse lance de clonagem de pessoas e frutas muito legal sua pergunta vou começar aqui falando do Robozão já recomendei pra vocês e recomendo de novo se você ainda não viu tem na Netflix inclusive Castelo no Céu do Estúdio Ghibli beleza você vai ver muito de One Piece ali é absurdo tem poneglife tem uma civilização antiga que sumiu foi apagada temos uma ilha perdida e flutuante fechada por nuvens que circulam ela impedem qualquer um de achar a localização real e temos armas ancestrais inclusive um robô sim tem um robôzão lá e tem uma cena muito específica aqui que um desses robôs desperta esse robô ele desperta e ele começa a destruir tudo tudo que vê pela sua frente ele começa a vaporizar tudo em um modo de sistema de defesa só que tem um certo momento em que ele para e é quando ele encontra uma personagem muito importante da história que é uma das descendentes originais dessa ilha perdida há muito tempo inclusive ele até ajuda ela a escapar mas depois continua sua destruição antes de ser destruído pelos vilões daquela série então na minha cabeça Egghead vai ter uma repetição dessa cena o robôzão vai despertar vai ver Saturno e vai começar a destruir a ilha inteira consequentemente vamos para parte das Akumas no Mi da clonagem o Vegapunk já disse que é muito caro fazer isso não é simples não é só chegar e replicar em linha de produção inclusive Loguias ele disse que nem conseguiu mexer muito com isso porque os custos são altíssimos principalmente envolvendo energia lembra que eles usam fogo para energia e aí tem aquela cena dizendo se tivesse um sol particular eu poderia fazer todas as minhas máquinas funcionar aí chegamos no reator do One Piece que pode ser o que vai energizar as máquinas do Vegapunk máquina de comida os ar-condicionados tudo que vai transformar a vida das pessoas para melhor então assim o robôzão eu acho que ele vai despertar ele vai atacar o Saturno se vai matar ou não eu não sei mas o incidente pode estar relacionado diretamente a Egghead sendo completamente destruída o robôzão afundando no mar sendo destruído também porque talvez não seja o momento de revelação de falar o que é esse robô e vamos ver mais vamos ver mais eu gosto muito da ideia que já trouxemos aqui acho que até no SBS de que existem diversos desses robôs escondidos lá no deserto de Arabaça porque Pluton não está lá mas imagine por debaixo da areia um verdadeiro exército desses robôs esperando o momento certo para despertarem talvez com a eletricidade de Enel talvez com os tambores da libertação do Luffy mas robôs despertando para a grande guerra final e atacando a Red Line seria muito legal então eu acho que vai mais ou menos para esse caminho porque o Ode ele gosta disso joga um mistério explica um pouquinho e aí vai e deixa a gente sem revelar nada até o cachorro gostou e é isso meus amigos bastante pergunta respondida bastante nada tinha que responder mais tinha que ser de duas horas o SBS é isso que vocês querem mas mandem suas perguntinhas aí tá bom clica nos links é só deixar as perguntinhas nos posts para a gente continuar mais uma jornada pelo novo mundo em direção ao All Blue nas profundezas muito obrigado meus amigos tá bom de coração um bom ano para vocês abençoado bora para cima do Barril a Reis conto com vocês realizem os seus sonhos deem o primeiro passo em direção a eles até a próxima valeu por assistir fui tchau